A Microsoft anunciou ontem o reajuste no preço do Xbox One e do Xbox 360 aqui no Brasil Por causa da flutuação cambial, a Microsoft teve que estudar a situação do mercado, teve que estudar a situação do dólar E eles tiveram que fazer esse reajuste nos preços dos seus consoles Tiveram, né? Bom, tiveram, infelizmente eles tiveram porque o nosso dinheiro agora vale menos pra matriz da Microsoft Resumidamente, é esse o processo e foi isso que eles falaram Eles tomaram muito cuidado com o aumento e falaram que eles precisam fazer esse aumento pra que o Xbox continue mantendo a qualidade que seus fãs tanto amam A parada assim, beleza, já dá pra imaginar que a gente ia começar a sofrer com alguns aumentos de preço A partir do 1º de novembro vão entrar os consoles com esse ajuste de preço Só que enquanto durarem os estoques antigos, quer dizer, porra, a loja X comprou 10, 15 consoles lá e não vendeu eles esse mês Ela ainda vai conseguir vender eles pelo preço anterior E a diferença é realmente gritante Só pra você ter uma noção, o Xbox One, hoje, ele tá cerca de 2 mil reais e ele vai saltar pra 2 mil e 500 reais Ou seja, um aumento de 25% E o Xbox 360, que passou do preço sugerido de 899, vai pra 1.099, jovens Então eu estou falando num considerável aumento de preço num console que não produz mais jogos Pois é, eu fiquei em pasmo A parte do Xbox One, eu repito, eu já esperava A linha de produção vai continuando, eles vão tendo que fazer novos consoles Com uma moeda que vale bosta nenhuma, o console fica mais caro Isso é normal, a gente já tá acostumado Agora, um console antigo, não tem mais jogo Aumentar o preço dele, quer dizer, ou eles querem realmente enterrar o Xbox 160 de vez Ou eles tão vendendo bem o suficiente pra poder fazer esse aumento de preço Enfim, se você tá planejando comprar um Xbox One, tenta comprar o mais rápido possível Porque vale a pena, lembrando que vai vir agora o Elite também, que seria uma compra bem legal Se ele realmente mantivesse o preço sugerido, porque com o aumento ele deve chegar a 3 mil reais de novo E infelizmente a tendência é que outros consoles venham a subir também Por enquanto a Sony não falou nada sobre aumentar o valor do console E ao contrário, com a produção aqui no Brasil, eles falam até em reduzir esse custo de produção Mas não dá pra saber, jovens Eu honestamente tomaria muito cuidado se você planeja comprar um Xbox ainda esse ano Seja o 360 ou seja o One, tome muito cuidado O Xbox One é de 1TB, de 2.299, ele vai passar pra 2.899 E o Xbox One com Kinect, que era 2.299, passa pra 2.999 Eu não quero nem ver o Elite, tá? E eu queria comprar o Elite, eu tava realmente bem afim de comprar o Elite Por quê? Eu vou na real, eu preciso comprar um segundo Xbox One Porra, rapaz, pra que você precisa ter um segundo Xbox One? Não é pra mim, é pro meu pai E eu tava conversando com ele, a gente ia rachar e tal E eu ia comprar o Elite pra ficar com o joystick Eu falei, mano, a gente racha, eu fico com o controle Você fica com o console, né? Eu sei que dá pra comprar só o controle, mas aí eu também daria um videogame pra ele Que eu tô ligado que meu pai gosta bastante Pra quem não sabe, meu pai acha que ele joga mais videogame do que eu Essa é a grande verdade Ainda teve o William Puccinelli, que é o gerente geral da Xbox no Brasil Ele deu um depoimento Falando que depois de avaliar cuidadosamente as flutuações cambiais no mercado brasileiro E a nossa estratégia de longo prazo Estamos ajustando os preços de varejo sugeridos de console Xbox atualmente no mercado A partir do 1º de novembro Os produtos em estoque vão permanecer no preço sugerido anterior até 1º de novembro Conforme introduzirmos os novos produtos em outubro Esses consoles vão refletir nossos novos preços sugeridos Essa não é uma decisão que tomamos facilmente Já que sabemos que gerará um impacto direto e real sobre os nossos consumidores no Brasil No entanto, essa é uma necessidade para o nosso negócio Para que possamos continuar a entregar a experiência de Xbox que os que nós conhecem Amam e esperam de nós Eles realmente sabem do impacto que isso vai ter Só que o impacto eu acho que vai ser talvez até um pouco maior na Microsoft Do que na galera Porque a real, o que eu acho mesmo É que a galera não vai comprar o meu Xbox A galera já não está comprando o Xbox One E eu vou te falar, eu gosto pra caralho do meu Xbox One Recentemente, toda vez que eu for jogar algo por lazer, por prazer, por diversão Eu opto pelo Xbox One Eu sei que normalmente tem uma queda de desempenho comparado ao Playstation 4 Mas por exemplo, meu Fifa eu estou jogando lá Se eu tivesse hoje, por exemplo, que comprar o The Witcher, sabe? Porque o The Witcher eu estou no PC Mas eu compraria provavelmente para o Xbox Eu não compraria para o Play 4 Cara, porque a Sony tem vários defeitos hoje que me afetam diretamente Por exemplo, ela não aceitar o meu cartão de crédito é um grande problema A qualidade, a conexão da PSN não é das melhores Enfim, eu honestamente vejo problemas no Playstation 4 Que eu não vejo no Xbox One Eu gosto do Xbox One Mas o aumento de preço vai simplesmente Vai liberar o mercado do Play 4 O Play 4 já está dominando o mercado Vai dar mais vantagem ainda Aliás, eu acho que a data de anúncio disso aqui foi péssima Porque o Phil Spencer está vindo para o Brasil Então está todo mundo esperando um grande anúncio da Microsoft Para a BGS Então os caras anunciarem Antes da BGS, antes desse tal anúncio Que talvez venha do Phil Spencer Um aumento desse Fica uma abrochada, né jovens? É realmente preocupante É engraçado lembrar que na BGS do ano passado Na dona retrasada A Microsoft sempre anunciou o aumento no preço do Xbox One Enfim Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Se favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Espero vocês no próximo vídeo Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patifo Até a próxima Aliás, eu quero saber o que vocês acham Xbox One ou Playstation 4 Depois do aumento do preço? Aliás, vocês acham que a Sony vai aumentar o preço do Playstation 4? Enfim Espero vocês na próxima Um abraço do Patifo Até a próxima E valeu! Tchau 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 Tchau